Baby Pra quando você quiser chorar Pra quando você quiser partir Toda calmaria para te servir Companhia certa pra um café Uma melodia boa de se ouvir Dia lindo vem comigo andar a pé Sem amargura pra se perdoar Sem armadura pra se defender Porque tá tudo aí pra viver Lindo poder se entregar Sem nunca se arrepender Uh, baby Essa música eu fiz pra você Pra quando você quiser dançar Pra quando você quiser sorrir Baby Essa música eu fiz pra você Pra quando você quiser chorar Pra quando você quiser partir Toda calmaria para te servir Companhia certa pra um café Uma melodia boa de se ouvir Dia lindo vem comigo andar a pé Sem amargura pra se perdoar Sem armadura pra se defender Porque tá tudo aí pra viver Porque tá tudo aí pra viver É lindo poder se entregar E nunca se arrepender E nunca se arrepender É, baby É, baby Essa música eu fiz pra você Você, baby Essa música eu fiz pra você Você, você Oh, baby Essa música eu fiz pra você Baby 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 Se inscreva no canal